DJ Tio Show Traição é traição Boa noite, eu vou E meu lance, eu vou Traição é traição Boa noite, eu vou E meu lance, eu vou Boa sequência no vent 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 Tradição é tradição, o rosto é doce, amor, eu vou no nosso, eu vou no nosso Tradição é tradição, o voce é romave, eu vou no nosso, não voce, não voce, eu vou o meu estário Fora com o nosso, eu vou, para o seu, eu vou no nosso, eu vou no nosso, eu vou no nosso, eu vou no nosso E aí, girl, shake it, shake it I wanna see you make it I just put the blame in the face Come, come with this one, check it out Like this, let's go, let's go E aí, girl, shake it, shake it I wanna see you make it The way you work it Is making me E aí, girl, work it, work it You make me wanna hurt it The way you're moving Is making me E aí, girl, shake it, shake it I wanna see you make it The way you're moving Is making me E aí, girl, work it, work it You make me wanna hurt it The way you're moving Is making me E aí And we ain't even gotta speak I got a bad chick She can do it for a week You a freak I can see it in your eyes You never know how I am I can see it in your eyes Yo! The keys on the track Bring it over here, bring it back, bring it back Hey girl, shake it, shake it And I wanna see you make it Real ass bad like a boom 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 I wanna get it, bring it back I wanna get it, bring it back I wanna get it, bring it back You wanna walk on Do what I want to go 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 Everybody Everybody Re videos Let's get like Bum 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 Let's get like Bum 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey, hey, hey You like Hey, hey, hey O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 As long as you love me As long as you love me As long as you love me Everybody put your hand in here This is your heart, I'm already done You're ready to kick it Here we go Let's 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 go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O pessoal que me parece, assim, não é um sol, eu não estou confiando, eu não estou, eu não estou confiando, não estou confiando, eu não estou confiando, eu não estou confiando! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí